Você vai aprender agora um grande sucesso da banda Mamonas Assassinas, Vira Vira. Nesta música, nós vamos utilizar três bicordes. O primeiro é simplesmente a primeira e segunda cordas soltas, é o E5. Então, você vai paletar as duas cordas soltas. O segundo é o B5, aqui na casa 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalmente, os instrumentos, as guitarras, têm as marcações nas casas ímpares. Então, 3, 5, 7 é a terceira marcação. Então, o primeiro bicorde é as cordas soltas. O segundo, você vem aqui e é o B5. Pode ser feito assim ou com a ponta do indicador. O terceiro bicorde é o A5, aqui na casa 5. Então, E5, B5, A5. Agora vai ficar bem fácil para você, pois os três bicordes se encontram na primeira e segunda corda. Então, você vai simplesmente paletar para baixo. E5, B5, A5. E5, B5, A5. E5, B5, A5. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal